Oi amores, que sejam bem, eu estou bem graças a Deus, pra quem é novo aqui meu nome é Regina, sinta-se à vontade minha casa, é sua casa Então, no vídeo de hoje eu vou responder certos comentários que eu recebo, seja aqui no TikTok, no Instagram e principalmente no Facebook e TikTok São as duas redes onde eu recebo mais esse tipo de comentário, já recebi também várias mensagens que até já esqueci muitas delas sobre trabalhar aqui na Itália ou sobre vir aqui na Itália, vale a pena ou não? Então o título do vídeo vai ser, a Itália ainda vale a pena, porque assim, eu, no meu caso, antes de vir pra Itália eu nunca sonhei em vir na Itália, nunca, não vou mentir pra vocês, eu nunca pesquisei sobre a Itália tipo pensando eu mesmo, pessoalmente, que quero vir pra Itália, mas acabei conhecendo meu marido, vim pra aqui por causa dele, tá? Mas eu, no meu caso, eu pensei, antes de tomar essa decisão, quando eu apareci essa pessoa, eu fui investigando fui conhecendo um pouco, né, como é que era a cultura italiana, a partir do telefone, falando com ele também e eu gosto também de ver vários vídeos no YouTube, então não sou eu a dizer pra você se vale ou não a pena você tem que vir até aqui, ver com os teus próprios olhos, porque se eu vir aqui na internet e eu dizer pra você que não venha você vai falar, não Regina, você tá ali, por que você não voltou pra Angola, por que você não volta pro teu país se ali não tá bom, então tem pessoas que tem sempre esse, né, esses comentários ali, então eu, por mim, digo assim vem você sozinho aqui, sozinho ou sozinha, ver com os teus próprios olhos agora, tem pessoas que já me perguntaram, Regina, olha, eu recebo cada mensagem assim, né, acredito Regina, o meu marido trabalha com italiano, a moça que me perguntou isso em angolano o meu marido trabalha com italiano, ele atualmente tá em Portugal nós temos três filhos será, me perguntou quanto é que eu preciso levar de Angola pra Itália pra quatro, quatro pessoas, e eu acho que é quatro pessoas eu disse, minha irmã, eu não saberia não saberia te responder por quê? eu não sei qual é teu estilo de vida eu não sei em que cidade da Itália você vai viver então, como é que eu vou adivinhar? quanto é que você precisa trazer pra Itália? então, é difícil a pessoa responder esse tipo de comentário ou mensagem eu disse, minha irmã, não sei depois me disse assim, então, se o meu marido for pra Itália, vai conseguir trabalho isso também não posso responder não saberia responder isso ali muita gente acha que o fato de eu estar na Itália, viver na Itália eu sei tudo o que acontece na Itália só que não é assim eu vivo na Itália, sim, mas eu vivo numa só cidade não é que eu sei tudo o que acontece em Firenze, Roma, Milão não, não sei tudo o que eu sei você também pode ficar sabendo na internet então, vamos investigar que vocês vão tendo mais ali informações então, depois de lá, essa pessoa me disse que o marido dela trabalha com o italiano mas atualmente eles estão em Portugal então, se teu marido trabalha com o italiano o italiano pode passar informações mais 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 claras, né no teu marido em relação a Regina que tá aqui há um ano não sei, alguma coisa tá então tem outra pessoa também que perguntou Regina como é que é ali na Itália? eu quero vir pra ali o meu marido vive ali na Itália há 15 anos eu venho eu vou me mudar ali brevemente com o meu filho ou filha eu quero saber como é que é uma das mensagens que eu até consegui né recuperar essa mensagem que ela me enviou então, eu respondi assim meu irmão, você teu marido já vive aqui há 15 anos como é que eu saberia te responder isso? pergunta ao teu marido e ela me disse não, Regina eu quero que você me responda você sendo mulher como é que é na minha cidade eu já expliquei várias vezes como é que as coisas aqui são então, noutras cidades eu não sei como são as coisas porque no sul da Itália as pessoas são diferentes do norte da Itália entenderam? qualquer parte do mundo é sempre assim os do norte não gostam dos do sul porque eles acham que os do sul são lá baixo né e muitos deles desprezam os do sul e os do sul também não gostam dos do norte e no norte da Itália tem mais emprego em relação ao sul da Itália e no norte da Itália se paga mais em relação ao sul da Itália então, não sei como a diferença é isso porque eu estou deste lado não estou do outro não estou em toda a Itália então, é isso agora, tem mais uma mana moçambicana que perguntou sobre a área de saúde aqui na Itália então, eu digo assim a área que mais se procura funcionar é a área de saúde aqui na Itália principalmente depois da Covid eu tenho aqui um caderno coché de folhas aqui, na área da saúde muitas pessoas conseguem trabalhar mas eu, Regina, como tenho medo de sangue o sangue me faz doer o coração sério, meu coração palpita quando eu vejo uma vez eu quase desmaiei porque vi corpos na estrada aconteceu um acidente e tinha pessoas ali entenderam? eu sentei no chão não era minha família mas eu sentei no chão porque é uma coisa que eu nunca tinha visto então, se você quer vir aqui para trabalhar na área de saúde venha porque aqui as oportunidades na área de saúde você encontra trabalho se você saber falar o italiano ir numa bela cidade onde tem oportunidade mesmo aqui na minha cidade também você consegue, tá? na área de saúde porque eles procuram médicos especialistas em... bem, continuando aqui eu estava à procura eu apontei aqui então, na área de saúde aqui na Itália é a área onde você vai encontrar um emprego um pouquinho mais fácil tá? então, primeiro porque ele está em primeiro lugar em todos os trabalhos ele está em primeiro lugar primeiro está profissional de enfermagem técnico de laboratório especialistas em cuidados da saúde e médico então, essa área ali aqui na Itália precisam sempre de funcionários, tá? agora, outro mano que perguntou também que é o Araúz Araúz a outra mano que eu já respondi a Estela ela é moçambicana Estela Munchanga e temos aqui o Araúz Martinho então, o Araúz Martinho também queria saber acerca de trabalho aqui na Itália se eu chegar ali vou conseguir trabalhar não sei lá porque eu já nem vi o teu comentário eu perdi ele eu respondi você até mas eu acabei perdendo ele se você ver o vídeo aqui esse vídeo também se eu acho pra ti então, é assim mano se viesse aqui na Itália pelo menos você né se você não tem assim uma base tipo uma base eu digo quando eu digo base eu tô a dizer assim o básico de um pouco de italiano e também o básico de alguém que te receba tá? alguém que te receba na casa quando você chegar aqui nos primeiros dias pode encontrar tem um quarto mas é uma coisa muito complicada mas eu não tô a dizer que você não venha como eu disse vem aqui e vê com os teus próprios olhos tá? então não é uma coisa que você chegou hoje e amanhã tá a gente encontrar trabalho tá? porque você muita gente aqui na internet nos vendem sonhos como eu digo você nos vendem muitos sonhos então você vai ver que um chegou muita gente que grava vídeo ah eu cheguei ontem e hoje consegui um trabalho você vai assistir aquele vídeo vai pensar que você também se saísse do teu país como maniangulano saísse de Angola outra vez pra aqui também vai acontecer a mesma coisa contigo só que não as sortes são individuais as pessoas são diferentes agora eu só posso te dizer assim se vieres pra aqui na Itália trabalhos tem tá? não tá sobrado bem aqui na Itália não é que sobra trabalhos mas você encontra sim trabalho ok? só que tens que saber em que cidade onde você vai viver porque em cidades como as minhas assim essas pequenas dificilmente você consegue um trabalho pode até conseguir mas é mais assim esse tempo aqui de verão eu tô aqui há um ano já eu acho que um ano e cinco meses já nem me lembro e já já tinha mais de 30 currículos comigo já distribui eu meu marido também fez a mesma coisa mas só me chamaram em um sítio esse sítio que me chamaram não não fiquei distribuindo me escrevi no site me chamaram que era pra ir trabalhar numa geladaria não trabalhei que era pra ir fazer uma entrevista mas depois me ligaram me perguntando se eu sabia falar o inglês eu disse que não o bocado que eu sei não posso falar que sim porque posso ir na entrevista né e depois me fazerem perguntas em inglês e acabar me perdendo ali então falei que não então eles disseram ah não nós precisamos de alguém que fale inglês porque aqui vem também pessoas de fora etc etc é o único sítio que me chamaram e também me chamaram na ADECO ADECO é uma agência de trabalho eu tô em várias agências eu tô em três agências de trabalho aqui na cidade tô na ADECO ADECO é uma agência que eu me escrevi via online quem me mostrou foi a minha amiga eu me escrevi que era pra trabalhar na Amazon eu fiz a primeira vez eu fiz a formação que era de nove dez horas nove dez horas oito horas você começava às vezes eram quatro dias de formação nesses quatro dias você faz a formação depois no meio da formação você tem um teste tem dias eu acho que foram três dias que fizemos dois testes e o último dia foi feito só um teste e tinha mais de vinte perguntas você tinha que acertar x perguntas então eu fiz a primeira vez infelizmente eu reprovei mas na semana passada semana passada não acho que foi na semana antepassada ou passada já não me lembro não no dia 14 de junho sim no dia 14 de junho vou falar sua data eu fiz eles me ligaram antes disso eles me ligaram perguntando se eu estava disponível pra poder fazer a formação que faltavam dois dias o dia que eu falhei na última prova e o último dia então eu falei sim eu estou estou preparada porque eles me falaram a Regina como você não passou então tem que esperar seis meses mas graças a Deus é grande não esperei os seis meses eu fiz a primeira a primeira formação fiz no mês de março e me chamaram agora mês de junho né então essa vez eu fiz graças a Deus eu passei no teste agora só estou a espera que eles me chamam para fazer uma visita médica depois da visita médica vamos ver o que vem ali eu vou gravando olha as folhas de tudo do que eu fiz que você tem que quando o professor está a falar uma coisa você tem que estar aí a apontar tudo você tem que estar estuda mesmo então resumindo aqui o vídeo se queres vir para a Itália venha mas saiba procurar uma cidade que vai te dar oportunidades de emprego na minha cidade aqui onde eu vivo é bom para alugar uma casa é difícil encontrar uma casa assim mas o preço é mais baixo em relação a cidade grande como Milão ou Roma então isso vai depender da cidade onde você vai se for numa cidade grande você vai encontrar mais oportunidades de emprego você veja na minha vai encontrar mais oportunidade de encontrar uma casa mais barata mas não tem emprego então você tem que saber onde você quer ir tá bom espero ter respondido alguns comentários algumas mensagens que eu recebo desculpam pelo vídeo acho que eu fui um pouco confusa mas por favor me entendam são assuntos que às vezes falo aqui pronto mas é isso beijinhos para vocês e tchau tchau